Uma família de Teófilo Ottoni, no Vale do Mucuri, levou um grande susto neste domingo de Natal. Todos estavam em casa quando foram surpreendidos pelo deslizamento de parte de um barranco sobre o qual se localiza um cemitério, logo acima da residência. Grande quantidade de lama desceu e junto com ela até um caixão. Tudo o que resultou do desbarrancamento, inclusive o caixão, foi parar dentro do imóvel. O impacto do deslizamento derrubou paredes da casa, mas não foi suficiente para abrir o caixão. Três crianças e três adultos estavam no prédio atingido. Ninguém se feriu. O deslizamento se deu devido à umidade do terreno no local por causa das últimas chuvas.